Esse aqui é o espiral, cara. Fica tranquilo. Atropela. Ué, tem uma... Aqui é o espiral. Nossa senhora. Alguém foi com o meu palco. Beleza. É o que, rapaz? Entendi. É. Ei, eu tô morrendo afogado. Eu vou lhe ter 20. Cadê? Quem é que tá de Naruto aqui? Ah, o Benkos tá de Naruto, véi. Vou ter 20 e vou apostar em mim. Quem que vai de Naruto? E vixe. Olha a Kiara. A Kiara eu vou apostar todo meu dinheiro nela. Não tem ninguém de Naruto. Ai, meu Deus, eu vou com esse, porque é o único que deu pra colocar. Já tô esquematizado. Nossa, a máscara daqui é muito feia, véi, meu Deus do céu. Isterisk. Mano, o cara só entra na minha personagem pra reclamar. Se não é da cara, da máscara, se não é da máscara, da personagem. Já pôde Osiris rolazinha, porque tamo aqui, olha lá dentro, banco tudo laranja. Osiris. Osiris, mano. Osiris? Eu sou meio jamaicano. O quê? Nossa, olha aquele bagulho ali. Ah, não, já ferrou. Já ferrou, vai, eu tô tentando bater. Ó, ó, ó. Eu perdi o corpo. Ó, ó. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu achei que que era lá. Olha aqui, olha lá. Olha aí, vem. Ah, tá. É, eu já vou lembrar dessa praia aqui. Eu não gosto dela, não. A gente já foi essa aqui, não foi? Não precisa de vácuo, galera. Não, 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 não. É parecida. Ai, desculpa. Valeu, Candy. Eu preciso de vácuo. Pelo menos a gente passou horas. Eu sou o último, velho. É nice. Eu não consegui, não, velho. Eu fiquei girando que nem eu fiz piruleta. Me rodaram cinco vezes. Vamos ignorar o Rafa. Vamos ignorar o Rafa. Rapidinho ele toma um vácuo. Obrigado, consegui. Pera, pode parar já. Ó, ó. Tô parando. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ela começa a dançar na frente da gente. Aí, ó. Mano, alguém deixou. Ah, meu Deus. Não, não, velho. Calma, gente. Quando chegar na espiral, todo mundo vai se encontrar. É, mano. É verdade. É, pra quem tá nervoso aqui, assim? Ah, nossa senhora, velho. Olha só. Olha aí. Ai, meu Deus. Eu já vi ele ali. Ela leva junto. A mãe, o pai, o cachorro, o periquito. A Kiara virou na direita da minha frente, velho. Que isso, velho? Que isso, cara? Não sai fora. Meu Deus, já tô vendo ali já. Nossa, o que é isso? Que isso, velho? Eu tô tentando dar a volta. Tá querendo rodar, é? A gente tá tão ali, você viu? Que isso, Kiara? Você tá querendo brigar? Eu acho que a gente já fez isso. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. O que você fez isso comigo? É, né? Relaxa, aqui é o espiral, cara. Fica tranquilo. Atropela. Aqui é o espiral. Nossa senhora. Patropelou, voltou. Ima. Eu peguei, eu te deixei no pago. Ops. Quase consegui. Não! Nossa senhora. Nossa senhora, eu não vou conseguir se não for em primeira pessoa. Aí, viu? Já não vou conseguir colocar o espiral. Vamos lá. Vou tentar controlar na câmera. Meu Deus. Não tem primeira pessoa nessa fase. Nossa senhora. Negativo. Pois é. Não tem primeira pessoa nessa fase. Eu já não sei mais o que tem que fazer. Só três votos. Ah não, velho. Putz grila. Eu posso chorar? Eu só sei jogar a primeira pessoa, gente. Quem tirou esse privilégio da minha pessoa? Ai, caraca. Ai, meu Deus. Eu não consigo controlar. Nossa senhora. Como é que você conseguiu, velho? Conseguiu, velho? Conseguiu, velho? Ah não, velho. Conseguiu, velho. Ah, por pouco eu consigo também. Eu tava atrás da Kiara tentando não bater nela e consegui. Ah, entendi. 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 Kiara conseguiu. Meu Deus. Kiara conseguiu. A Kiara tá no nível de treino alto. Fica brincada. Ela já ganhou a corrida. Tá treinando com o Pico. É. Eu só consigo jogar a primeira pessoa. Como é que a Kiara conseguiu, gente? Kiara, ensina pra gente, velho. Eu só consigo jogar a primeira pessoa. É só manter. Passei aí, Rafa. Não tem como não. Sem vaca não vai, mano. Ah, mano. Aí trolou. Aí vou ter que esperar a Kiara. Não vou ficar aqui. Eu tenho que ficar aí primeiro. Toda vez que acontece essa merda. Vai, Kiara. Não passa, vai. Ah, mano. Não, não passa. Ai, Mofio, você vai ficar comigo ou você consegue jogar a terceira pessoa? Boa sorte. É, eu não consigo jogar em terceira pessoa, mas eu vou tentar passar, Candy. Vou usar o Jutsu Ninja. Não sei. Não, Mofio não queria te falar, mas eu passei. Conseguiu, Kiara? Ai, tem um jeitinho. Tem um lugar pra você passar. Não tem não, Kiara. Senão não passa. É, então. Galera. Oi. Então, Mofio, você dá dois toquinhos pra direita e dois toquinhos pra esquerda que vai. E aperta o X quadrado, bolinha, triângulo e... Acho que é dois. Um dois. Talvez aqui. Talvez aqui. Ai, caralho. Nossa. Opa. Quem? Seu conselho foi maravilhoso, meu Deus. É roubado isso, né? Aham. Você conseguiu, Mofio? Funcionou? Não, meu. Cheguei até o segundo só. Ah, tá. Mas eu esqueci de falar. Eu esqueci de falar. É muito fácil, véi, esse loop, na moral. É fácil. É fácil, é fácil. É mais ou menos. Ela é mais fácil do que o que a gente fez nesse tempo agora. Peg. Ela é muito mais fácil do que uma All Ride. Não, All Ride é mais fácil. Não, não. E que esses caras correndo aqui? Esse Rafa correndo aqui? Oi. Cara, a gente tem especialidades diferentes. A gente tem que dividir o mesmo carro. Ah, você já conseguiu fazer a parada? Claro. Você acha que eu sou o quê, Bacon? Você só falou com o Backlock, cara. Eu acho que ele roubou. Youtube.com.com.br Ah, impossível roubar aqui. Não tem dinheiro. Ai, eu acho que ele roubou. Quem rouba aqui é o Mafio, tá, mano? Eu só acompanho. Ah, é? Você não roubou. Você pegou o checkpoint. Ah, ué. Mano, eu não vou conseguir jogar isso aqui. Sério. Ai, mano. No finalzinho, velho. Não. Nossa, já tá aí. No finalzinho, velho. Não, não. Não tô muito pouco. A última, a última. Ui. Tô chegando também. Ai, meu Deus. Nossa, cara. Aquela curvinha louca lá que você faz. Eu desisto. Eu desisto. Você freio com tudo, é? Não, não. Ah, sim. Eu freio com tudo. Ah, tá. Ah, tá. Transformando em Sayajin. Ah, então. Então. Não, foi quase a primeira vez. Tá, eu sei. A primeira a gente não passa porque é de prática. Beleza. É fácil mesmo, velho. Pior que é fácil. Essa daí é fácil. Eu quase fui de primeiro, velho. A câmera inverte tudo. Ah, não. É, eu não consigo ver nada. Mas não adianta. Eu não vou conseguir fazer porque eu tô em primeiro. Não vai dar. Se é de vácuo pra passar a parada. Mas viu, tá em cima de um monte de areia ali. Cuidado pra não pegar... Vamos lá. Vamos devagar. Só manter o coração. Faz tudo. Vai cá, eu confio em você. Sem vácuo. Vai. Sem vácuo. Não dá não, não. Tentei. Tentei sem bater em nada, em linha reta. Não foi. Caraca. Caraca. Algum de vocês já passou aí? Não. Joga. Aperta Ctrl, Bacon. Quando você for passar na rapa. Pode ir, cara. Deixa eu dar mais um... Passar aqui. Vamos nos ajudar, cara. Volta aí. Você não vai conseguir, não. Eu sei. Eu voltei. Não. Entra na minha frente primeiro. Eu tava no finalzinho, velho. Deixa eu te passar. Não, eu também errei no final. Não. Aí. Acelera. Tô passando. Falta só. Cara, cuidado comigo. Eu sou ganha de roda. Por que que você virou? Pra você passar. Você passou? Não. Porra. Aí não resolveu. Eu tô em segundo. De segundo eu tava passando. Passou, passou. Ai, nossa senhora. Experimentos do GTA. Passou, passou. Passou? Passou. Aí. De segundo eu dá pra passar, pô. Só de primeiro não. É por causa da ajuda. A ajuda acho que freia o primeiro e... Sim, mano. De primeiro não dá pra passar nessa rampa. Não. É só um toquinho. Eu tô dando um tocão. Não tá jogando água. Pera aí. Jogando água. Vai, vai. Sabe o que é o pior, velho? Que eu vou ter que esperar na próxima volta também. Quem passar em primeiro vai ter que esperar de qualquer jeito. Não joga agora pra trás. Sim. Ó, da próxima vez é minha vez de ir primeiro, hein. Mano. Ah, vai sim. Ué. Ah, mano. Eu quase consegui de novo. Eu vou conseguir do jeito certo. Não funciona, galera. Vou conseguir sem vácuo. Cadê quando o cara coloca a roda na piscina aí? Não. Tem como sim. É, morre. Não vou dizer. Para comigo. Tem como ir pro lado, velho. Tá pensando em ir pro lado. Só quando eu passar. Eu ainda não peguei o jeito. Eita, caraca. Pera aí. Travou meu jogo. Gente, eu acho que eu caí. Ah, não voltei. Não, não é contornando não, Bacon. Não é contornando não. Tem outra ideia. Ai, não passei de primeira. Ferrou. Não, o que que eu fiz? Ferrou, ferrou. Ferrou ferrado. O meu jogo fugou. Ei, tem tipo uma trapaça ali. Vocês viram? Uma trapaça? É, tem um negócio que você cair no céu. Nossa. Vai, você passei de primeira. Claro. Nossa, eu tô um look atrás do Bacon. Eu tenho que esperar. Não, mas aí é o que tá. Que que? Você vai ter que conseguir sem vaco. Porque eu não tô conseguindo fazer o look aqui não, tá? Eu acho que vou conseguir sem vaco. Ah, não falei isso, cara. Nossa, mentira que eu não peguei o bagulho. Eu acho que eu não consegui sem vaco com a minha paixão. Eu peguei também. Eu peguei o vaco do Bacon agora. Agora eu caio. Caí. Vou conseguir sem vaco com o Bacon. Olha também o Bacon ali. Caiu junto comigo. Não vai não, cara. Consegui sem vaco com o Bacon. Ah, aí já era. Yeah. Acho que eu não precisava, né? Não. Pô, que vacilo. Eu devia ter passado de primeira. Nossa, eu tô no loop aí de novo. Eu quase consegui. Eu não tô conseguindo passar o loop, velho. Nem eu. Eu passei junto com você. Caindo. Nossa, é a primeira vez que a gente sempre cai, né? Sempre. Vai, Dex. Vai, Dex. Nossa, meu peixe anda nervoso, velho. Nossa, eu consegui, mano. Já pode dar NC, já. Ah, velho. Eu já me joguei, já. Da ré? Aí. Caraca. Mafio. Segura cá, segura cá. Não, cara. Tem que ficar... Mafio, não é segurando. Eu tô dando toque. Mafio, Bacon. Ah, que legal. Ele gritou e ouviu a explosão ou só pode? Não. Cai. Oi, galera. Oi. Nossa. Eu tô tendo problemas. O que você tá fazendo, Mafio? Acho que eu vou devagar. Precisa de três pra passar o NC? Sim. Oh, meu Deus. Acho que o Mafio tá bêbado. Eu tô triste. Eu tô triste também. Fiquei em primeira corrida inteira. Afinal, eu não consegui fazer o look de primeiro. Aí. Aí. Tô jogando areia. É verdade. Eu quero ver esse momento. Caraca. Que horror. Beleza. O cara, em vez de correr, ele fica procurando como é que joga areia. Vai. Tô jogando areia na pista. Vai. Vem. Amigo, a pista já tá difícil. Não precisa jogar areia, não. É, pra apedrejar. Eu não consigo. Ah, eu não consigo mais acertar nem a primeira parte. O que é isso, velho? Tô fazendo a gente especial aqui. Tô trabalhando na corrida. Ai, Kenny. Tô fazendo a missão INECER. Graças ao bom Jesus. Graças ao bom Jesus. Vamos ver, vamos ver o que é aquele que tá passando. Ai. Ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu tô clodeada. Eu escorreguei porque eu não enxergo. O Mafio tá o quê? Tá como? É feio de suicídio da corrida. É que eu acabei de cagar, entendeu? É? Nossa senhora. Que ignorante. Ela te jogou na água ainda, velho. O que que eu apertei? Agressividade. Agressividade, velho? Meu Deus. Por que fazer isso? Olha lá, ele ficou até calado. Roubou o pirulito dele. Tia, o Mafio, eu fiz tal mãe porque ele tá meio cheio de terra. E figara dos desertos. E aí, qual é que é? Sei nem porque eu tô gravando. Brincadeira. Você tá muito doido, cara. Chatear muito doido. Amigas natural. Que cagado, né, velho? Meu Deus do céu. Quem tirou a primeira pessoa a noite? É óbvio. Que cagada é goleiro pra lá? Que me入ro o senhor. E você ac 실제로 aqui. Eu dou oste. Obrigado.